Como diminuir a ansiedade? Como enfrentar a ansiedade? Como não ser ansiosa? Será que o Ho'oponopono pode me ajudar? Nessa semana eu recebi uma mensagem da Elisette que me pede ajuda para controlar a ansiedade. Quanta gente sofrendo com crise de ansiedade, síndrome do pânico e outros males. Eu sei o quanto é difícil tratar essas questões, o quanto é difícil você se sentir seguro na vida, quando as coisas estão complicadas ou quando você se sente sem rumo. E eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar todo mundo que estiver passando por uma situação como essa. E mais, eu preparei para você cinco dicas para controlar a ansiedade e depois se livrar dela. Vamos lá na minha sala falar sobre isso? Seja bem-vindo a mais um MS Responde, o programa onde você faz uma pergunta e eu te respondo, sempre mostrando como a espiritualidade pode ajudar você a mudar sua vida. Nessa semana eu vou falar sobre a ansiedade. Será possível controlar a ansiedade? Eu tive uma conversa com a Elisette que está passando por um problema bem sério envolvendo a ansiedade. Na verdade, ela é a filha e estão sofrendo com isso. Vamos ouvir juntos o áudio da Elisette e entender um pouco mais a situação? Oi, MS, como vai? Meu nome é Elisette, moro no interior de Minas. Sou formada em pedagogia, mas não atuo. Tenho uma filha adolescente. Estou sempre te ouvindo, aprendendo muito com você. Sou muito agradecida por ter te encontrado e sigo fazendo roupa no pono. Já alcancei muitas curas, mas quero muito mais, quero melhorar mais. Eu, minha filha, meu ex-marido, somos muito ansiosos. Eu e minha filha tomamos remédios para depressão. Queremos nos livrar dos remédios. Como conseguir isso? Tenho muito apego ao meu ex-marido. Esse sentimento não passa. Estou a ponto de desistir da vida por conta do desprezo que ele tem por nós. Não aceito isso. Aí fico numa confusão de sentimentos. Tenho raiva, tenho amor, tenho tudo. Estou muito ansiosa para continuar minha vida. Não sei o que fazer. Fico tão confusa. Às vezes penso que não quero me livrar dele, mas sofro muito com o desprezo. Minha pergunta é como me livrar da ansiedade. Tenho medo de seguir em frente. Tenho medo de não dar certo e de não encontrar uma forma de me sustentar. Estou perdida na ansiedade. Como não ser ansiosa com tudo isso? Como controlar a ansiedade? Foi bem difícil para Elisete gravar esse áudio. Ela estava tão confusa com tudo que está vivendo, tão ansiosa, que o tempo todo ela misturava as questões. Ela ia e voltava para aquilo que estava perturbando a cabeça dela. Ficou claro que ela precisa mudar de hábito. O que não é fácil, né, gente? Porque no momento era o desespero da separação do marido. No outro momento eram as questões com a filha adolescente. Depois ela falava que precisava arrumar um emprego e seguir a vida. Depois voltava para o ex-marido, que aí eu descobri que era o ex-marido e não o marido atual, porque ela falava como se fosse atual. Mas essa confusão foi bem importante, porque ela pôde perceber, porque a gente falou sobre isso, né, o quanto ela estava confusa em tudo que ela estava falando. E ela sentiu um desejo, ela sente um desejo de sair desse tumulto. Então, Elisete, obrigada pela confiança em abrir a sua história aqui comigo. E eu prometo que eu vou procurar ser o mais delicada possível para tratar o seu tema, que pode ser o tema de muita gente que está me vendo aqui hoje. O Rouponopono fala que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Claro que o lado bom dessa afirmação é que quando nós sentimos isso no coração, nós começamos a mudar tudo na vida, né, mudar o jeito da gente olhar, o jeito da gente viver. Nós assumimos poder. E eu vou ensinar a Elisete e a você a usar esse poder na sua vida. Aliás, eu quero explicar que na real conexão espiritual, nós não nos escondemos no Rouponopono. Nós não somos falsos, docinhos, fofinhos, praticando o perdão, sabe? Falando com voz mansinha. Estou dizendo isso porque um outro dia eu vi uma pessoa que não entende nada de Rouponopono, né, porque se ela entendesse não falaria isso. Ela disse assim que ela achava uma bobagem ficar falando suave e leve do perdão. Falei, gente, Rouponopono é um ato de coragem, de muita força, força, de poder espiritual. Claro que é um ato de amor, mas você tem que ser muito forte para vencer um monte de coisa e você assumir que você quer perdoar. No exercício do perdão nós assumimos a responsabilidade de direcionar a nossa vida para o bem e para perdoar tudo que já foi. Sabe por quê? Porque você não quer viver nessa porcaria. Então existe algo mais poderoso que isso? Puxa vida, né? Acho que eu não fui fofinha. O Fábio não vai gostar. Né? Bom, calma, vamos seguir. Vamos permitir que o que faz parte do passado realmente fique para trás. Essa é a hora de falar das dicas. Eu vou falar de dicas muito legais. Então prepare o seu caderninho de notas. O primeiro ponto importante que eu, analisando essa história, eu percebi, né, é assim. Olhe para os seus problemas com coragem. Então tente entender o que está causando a ansiedade. Faça uma lista, de repente você faz uma lista com as questões que estão pendentes na sua vida. No áudio da Elisete ficou claro o quanto ela está confusa com o que ela está vivendo. E realmente não é fácil, né, gente? Cuidar de uma filha adolescente, carregar o fantasma do ex-marido e se sentir culpada e não saber lidar melhor com a vida e com seus desafios. O problema maior de tudo isso é chamar de ansiedade toda essa bruta dessa confusão. Concorda que fica muito difícil resolver algo que a gente não consegue nem explicar direito para a gente mesmo? Pode ser que você que está me assistindo esteja vivendo algo semelhante e está se sentindo ansioso porque tudo está muito confuso, tudo está fora do lugar. Então, o primeiro passo é olhar para os problemas com coragem. E como sempre eu falo, não misture os problemas, cada coisa no seu lugar, né? Se você tem problema com a filha, é com a filha. Calma, né? O autoconhecimento ajuda muito nisso. No caso da Elisete, ela tem várias questões. Ela tem uma filha adolescente para criar, um ex-marido para esquecer e se libertar, uma vida para seguir com saúde, sem remédios, porque ela toma um monte de remédio, um caminho profissional para construir, lidar com as frustrações. Cada uma dessas questões vale um vídeo e criar dentro de si mesmo otimismo. Não é fácil. Está certo que tudo isso é pesado, mas, gente, isso que eu quero falar para vocês, é muito importante. Isso é a vida. Olhe para você mesmo. Você tem um monte de coisas para resolver todos os dias, não tem? Pode ser que você não tenha um filho adolescente, mas pode ser que você tenha pais idosos para cuidar. Pode ser que você tenha um trabalho tão chato ou que mesmo você tenha sido, sei lá, mandado embora do emprego e sofra com as dificuldades financeiras, que são coisas muito sérias. Seja o que for que você está enfrentando, tente fazer uma lista dessas questões, separe os problemas, separe. Feito isso, todos os dias olhe para a sua lista, você pode escrever, né? Olhe para a sua lista e faça rouponopono para cada um desses pontos. O doutor Hill Lane, um dos responsáveis por trazer o rouponopono para o ocidente, ele fez isso para os detentos da instituição que ele gerenciou. Ele curou os detentos de problemas mentais, agressividade, limpando as dores e energias e fazendo uma limpeza de memórias que estavam nele usando uma lista com os nomes daquelas pessoas. Como nada acontece ao acaso, a lista representava as questões que tinham que ser limpas. Então, você pode fazer o mesmo para a sua vida, para diminuir o estresse e enfrentar a ansiedade. Pegue a sua lista e segurando um lápis, coloque a ponta do lápis na questão e repita, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, pela cura e solução dessa questão. Não é legal? Eu acho que você vai gostar. Acho que vai te ajudar muito. Segundo ponto importante, evite as distrações exageradas, porque isso é fuga. Evite a busca de ficar bem com algum prazer momentâneo, tipo bebida, comida em excesso, conversas, fofocas, né? Tudo isso em excesso é negativo. Cuidado também com o uso de remédios. Elisete estava sofrendo com pelo menos duas coisas bem complicadas. Uma era a maledicência sobre o ex-marido, que misturava em amor, choro, lágrimas, né? E eu já vi muita gente nessa situação. A pessoa fica com raiva acabada, daí ela volta achando que era o grande amor, acaba desabafando e ao desabafar vai ficando cada vez com mais raiva ou com mais dor ou com mais sei lá o que, né? Na reclamação, todas as mágoas fazem você voltar ao passado. A pessoa vai se sentindo cada dia pior e aí vem a depressão. Então ok desabafar, mas não viver desabafando, né? Alguns, pra fugir da depressão, querem se divertir, sair pra beber com os amigos. Aliás, ela me contou que depois de uma saídinha pra se parecer, ela manifestou uma síndrome do pânico, que no outro dia ela mal podia sair de casa. Gente, eu não acho que está errado alguém se divertir, ver os amigos conversar, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Bebida é bebida, é um entorpecente, uma fuga da sua realidade, que pode trazer problemas pra quem já está mal. Fugir não resolve nada. Fugir pode até piorar a situação, porque você deixa de olhar praquilo que você precisa resolver. E fugir todo final de semana, pra sair, pra beber, pra ir numa balada, pra sei lá, né? Isso vai criar uma dependência em você. Uma dependência emocional, inclusive. E aí você tá falando assim, ó, puxa MS, como você tá sendo dura. Amigo, eu não tô sendo dura, eu tô, assim, falando uma coisa realista pra você. O desejo e a procura de um caminho mais fácil pra trilha da felicidade pode ser bem complicado. A gente pode ir por um atalho ruim. Eu sei que a realidade às vezes é bem chata, às vezes minha vida também é chata, não pensa que é só glamour. Aliás, bem pouco. Eu sei que os problemas são duros, mas de novo, eu vou falar o básico. É a sua vida que está em jogo. São os seus anos de vida que estão passando. E você, todos os dias, tá fazendo escolhas, ok? Os remédios também são uma fuga, são entorpecentes. Impedem que você dialogue com as suas questões. Vejam, não sou contra médicos, nem contra remédio. E algumas pessoas realmente precisam desse suporte. E eu até aconselho para os meus clientes, meus alunos. Se precisa tomar o remédio, vai e toma. Eu só não entendo isso, como eu também respeito. Eu entendo que é assim que tem que ser. Não é fácil. Mas como sempre explico, cada caso é um caso. E eu penso que tem muita gente que deveria se apoiar numa terapia e caminhar para se libertar dos remédios. Isso é importante. Você se limpar, se purificar, mudando o pensamento, mudando onda vibracional. Meditação, mantras, roponopono, reiki, barra de axis, tetahiri, constelação familiar, numerologia. Enfim, tudo o que leva ao autoconhecimento ajudará você nesse processo de cura. Então, invista nisso. Se você não tem dinheiro no momento, aproveita meus vídeos aqui, que são verdadeiras aulas. E tem muita coisa boa aqui no meu canal do YouTube. E tudo de graça, né? Então, vamos lá. Terceiro ponto importante. Liberte-se do excesso de autocobrança na busca de resolver as suas questões. Olhar mil vezes aquilo que precisa fazer e não fazer nada gera mais frustração e ansiedade. Cuidado com a procrastinação. É isso que se chama procrastinação, tá? Tem muita gente que não sabe muito bem o que é procrastinação. Procrastinação é você olhar, olhar, olhar para um rolo, para um problema que você tem e você não fazer nada. Fábio, não fui fofinha de novo? A mensagem da Elisete me chamou muito a atenção quando ela falava tudo misturado. Era o marido, que não era o marido, daí eu descobri que era ex-marido, a filha adolescente, deixar de tomar remédios, trabalhar, tudo junto, cada vez mais vai gerando desespero e ansiedade. Talvez você já tenha sentido assim, sabe? Acelerado, querendo resolver tudo e se sentindo cada vez mais impotente e triste. Gente, isso é normal. Todo mundo tem as suas questões em desalinho vez por outra. Às vezes a vida muda e nós não sabemos como resolver as coisas. E aí é que aparece a ansiedade e ela toma conta. Mas no dia a dia nós precisamos evitar a autocobrança e ir colocando em prática aquilo que é possível resolver. Sabe estabelecer prioridades? Isso ajuda muito. Quarto ponto importante. Escolha um foco para resolver. Solte o passado. Aquilo que já foi, já foi. E aí você se prepara para resolver. Faça a sua parte, estude, se dedique para encontrar uma boa solução. Não tenha pressa para resolver tudo agora. Quem quer resolver tudo não resolve nada. No caso da Elisete, ela tem dois pontos fundamentais para diminuir a ansiedade e soltar o passado. Ela precisa, a primeira coisa que eu observei de tudo que ela falou, né? Ela precisa deixar o ex-marido virar ex-marido. Ela precisa tirar essa pessoa do seu pensamento, das críticas, do sofrimento, do amor. Tem que tirar da mente, né? A raiva, a mágoa pode manter uma pessoa na sua vida. Esquecer e libertar o passado é fundamental. Se você tem alguma situação ruim na sua vida, invista no Ho'oponopono. Faça o Japamala 108 vezes. Faça a meditação do Ho'oponopono. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os links para esses vídeos. Aí você usa a força do Ho'oponopono a seu favor. O outro investimento super importante é abrir um espaço para o futuro. Quem sabe investir num curso, em estudar, fazer algo novo, arrumar um emprego. Se nada disso for possível no momento, vá ajudar alguém, sabe? Saia de casa. No começo da minha carreira como terapeuta, eu conto isso, não tenho vergonha. Aliás, eu acho que eu tenho orgulho. Eu atendi muita gente de graça e eu era muito feliz fazendo isso. Eu estava sendo útil, eu estava aprendendo, eu estava ajudando alguém. Era lindo para mim. E isso foi incrível, porque tirou o meu foco do sofrimento, da angústia de não conseguir um trabalho. E até hoje eu continuo fazendo coisas de graça e eu sou feliz com isso. O universo é próspero e entende que eu estou cocriando um destino positivo e amoroso para mim. Faça o que tem que ser feito, sem pressa. Faça com amor. Acesse a lei da atração fazendo o bem. Isso vai trazer outras boas oportunidades. Entende? É assim que funciona o segredo. Nós atraímos o que pensamos e o que vibramos. Quinto ponto. Viva um dia de cada vez. Viva o momento presente, sem fuga, sem comparações. Sobre comparações, tome cuidado com o uso das mídias sociais em excesso. A vida do outro é do outro. A Elisete chegou a mim através das redes sociais. Ela começou a me seguir no canal do YouTube, até que me mandou uma mensagem bem oportuna com o tema da ansiedade. E eu achei ótimo. Veja, amigo, as redes sociais não são do mal. O que é negativo, o que é do mal, é a nossa falta de noção em acolher como verdade tudo aquilo que a gente vê lá e se comparar com a vida alheia. O fato é que nós não sabemos nada da vida do outro. A gente sabe apenas o que o outro posta, não o que o outro vive. Então, cuidado com isso. Não seja ingênuo. A vida é assim, um dia de cada vez, olhando mais para você mesmo. Resolvendo as pendências, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida com amor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco sobre como lidar com a ansiedade e como o estresse. A meditação, a oração, roupa no pôno podem ajudar muito na cura. Mas não cobre de você mesmo que isso aconteça da noite para o dia. A vida é um processo, é um amadurecimento das questões que viemos trabalhar aqui neste nascimento. Então, invista em você, olhe para si mesmo com amor e chegue de comparações. Assuma com roupa no pôno a responsabilidade de dirigir os seus dias com mais amor e menos cobrança. Elisete, eu te desejo muita luz e muita paciência para lidar com a sua vida. Procure se libertar do passado para poder seguir para o seu futuro. Sempre que você pensar e sofrer pelo que já foi, tudo aquilo volta para você com raiva, com dor e com mais ansiedade. O roupa no pôno é mágico e a cura é quântica, mas você precisa fazer com a sua alma. E se esse assunto tocou você, veja esse vídeo várias vezes. Como foram muitas orientações, assista, pare, anote, depois você continua. Eu quero continuar a te ajudar, sempre trazendo reflexões e novas ideias. Talvez eu possa ou deva voltar para te ajudar no tema ansiedade. Então, que tal você clicar no botão para você assinar o meu canal? Assim você vai aproveitar o conteúdo que eu publico semanalmente. E aproveite e clique no sininho, assim você será notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui. E se você gostou desse vídeo, me dá um like, eu vou ficar super feliz. Ah, e se você tiver alguma sugestão de tema, você pode mandar para suporte.com.br E me siga também no Instagram, é msorovas. Deixe os seus comentários. Você sofre com ansiedade? Você é uma pessoa estressada e quer melhorar isso? Você acha que essas orientações podem te ajudar? Qual a dica que você pretende colocar em prática primeiro? Foco no bem, vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê. Eu sinto muito Me perdoe Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você.